Hoje, a gente vai falar sobre quantas flexões você deve fazer todo dia, faça sol ou faça chuva, para ganhar músculos e ficar trincado. Não existe uma fórmula matemática específica. Todo corpo é diferente. Mas há, sim, algumas regras que irão te ajudar no percurso. E fique até o final que eu te conto como o Homem-Aranha pode te ajudar a alcançar seus objetivos. Eu te garanto que não estou zoando. Primeiro, vamos entender o seguinte. Flexões são semelhantes ao fermento usado em um bolo. A massa muscular cresce quando adicionamos flexão à receita. Simples, não é? As flexões trabalham vários grupos musculares, incluindo peitorais, deltóides e tríceps. Ao realizar flexões, você aplica resistência contra a gravidade, o que estimula a hipertrofia, ou seja, o aumento do tamanho dos músculos. E desse jeito, com uma rotina de exercícios correta, seguindo recomendações médicas claras e uma alimentação balanceada, em pouquíssimo tempo, você vai aposentar suas camisetas e se tornará adepto das regatas rasgadas que vemos nas academias. Mas você, por acaso, sabia que depois de um período intenso de exercícios físicos, como a própria flexão, você precisa repousar? Calma! Pode guardar essa rede aí. Isso não é desculpa para você assinar o primeiro mês gratuito daquela academia e sumir na renovação. O repouso é necessário por causa da hipertrofia, que ocorre quando há microlesões nos músculos. Elas são causadas pelo esforço físico, que são então reparadas pelo corpo, resultando em músculos maiores e mais fortes. Para isso, o descanso e a nutrição adequada são a melhor pedida, pois é durante o período de descanso e recuperação que os músculos crescem. Mas nada disso vai te ajudar se você fizer flexões de forma errada. Executar flexões corretamente é muito importante para maximizar os benefícios e evitar lesões. Então vamos aprender como fazer direito e não passar vergonha? O corpo precisa estar em uma linha reta, das pontas dos pés até o topo da cabeça. Quando você estiver assim por muito tempo, ponha esse vídeo no seu celular e deixe ele debaixo de você e desça até que seu peito quase toque o chão antes de empurrar de volta à posição inicial. Essa é regra básica. Todo mundo, desde iniciantes até especialistas, fará dessa forma. Porém, todavia, entretanto, vamos separar uma série para cada nível de expertise. Para pessoas que não sabem o que estão fazendo, mas querem ganhar músculos, os famosos iniciantes. Comece com flexões de joelho ou contra a parede, focando em 3 séries de 10 a 15 repetições, 3 vezes por semana. Para pessoas que já sabem o que fazer, mas estão fazendo por conta própria e sem muita experiência, Passe para flexões tradicionais, aumentando gradualmente para 3 a 4 séries de 15 a 20 repetições. Para os prós que nem querem nossas dicas porque acham que sabem tudo sobre flexões, não vamos esquecer de vocês não. Faça variações com flexões com palmas, flexões diamante ou usando um colete de pesos, focando em 4 a 5 séries de 20 a 25 repetições. Vocês já conhecem essas variações, mas vamos explicar melhor cada uma delas mais tarde. Fiquem atentos! Embora praticar todos os dias pareça uma boa ideia para acelerar os resultados, se ligue, seus músculos não serão enganados. É importante dar a eles o tempo necessário para que se recuperem e fiquem prontos para uma nova etapa. Já falamos sobre isso. Alterne dias de flexões com dias de descanso e treine outros grupos musculares. Isso não vai só definir o seu corpo como a sua rotina. E para melhores resultados, combine flexões com outros exercícios de resistência e cardio. Isso não só ajuda a prevenir o tédio, mas também garante um treinamento equilibrado que contemple todo o seu corpo. Sim, eu estou falando de malhar as pernas também. Já que estamos disparando dicas aqui, vamos mandar mais algumas. Já batemos nessa tecla várias vezes e vamos continuar insistindo. Não adianta colocar toda a sua energia nos exercícios e se esquecer da dieta. Consuma proteínas adequadas, carboidratos e gorduras saudáveis. Elas serão essenciais para o reparo e crescimento muscular. E se só a sua alimentação com comida de verdade não for suficiente e você quiser dar um up com os suplementos? Recomendamos a Growth Suplementos. Eles têm os melhores suplementos nacionais e o melhor custo-benefício do mercado. E você pode usar o cupom SEMPRE SAUDÁVEL para garantir um desconto super especial. Você chegou até aqui, já descobriu como começar e até já deu seus primeiros passos no mundo das flexões enquanto assistia esse vídeo? Bom pra você. Você está no caminho certo. Mas eu aposto que surgiu uma dúvida aí. Por quanto tempo preciso fazer flexões até ficar parecido com o Ramondino? Calma aí. Não é tão simples assim. Determinar o número ideal de flexões depende de seus objetivos. E não vale dizer Mr. Olympia. Depende também da sua condição física atual. E eu não posso avaliar ela daqui. Mas uma coisa podemos deixar claro aqui. É importante focar na progressão. Inicie com um número de repetições que você consiga executar sem passar vergonha, entendendo melhor como seu corpo funciona e entendo suas limitações atuais. Elas serão superadas, com certeza. Mas vá com calma. E vá aumentando gradativamente também. Por exemplo, se você é iniciante, pode começar fazendo séries de 10 a 15 flexões, aumentando o número de séries e repetições conforme ganha força, agilidade, sem perder o vigor ou a postura durante as séries. Se precisar de ajuda para aumentar as repetições das flexões, já temos vídeo falando sobre isso no canal. Para quem já está avançado, introduzir variações desafiadoras pode ajudar a continuar o progresso. Flexões com uma mão, flexões explosivas e flexões com os pés elevados são ótimas maneiras de aumentar a intensidade. Usar equipamentos como bandas de resistência também pode aumentar e muito a dificuldade e os benefícios das flexões. Falando em equipamentos, as flexões podem não substituir completamente os exercícios com pesos se o objetivo é maximizar a hipertrofia. Combinar flexões com levantamento de pesos pode proporcionar um crescimento de músculos mais acentuado. Mas, se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, pode ficar tranquilo. Vamos responder algumas das principais perguntas sobre flexões. E você não terá mais desculpas para finalmente tirar a cara da tela e colocar ela no chão. Vocês me entenderam. Você sabia que um simples like e comentário ajuda demais? Se você está gostando do vídeo, peço que contribua com um like e comentário para que possamos trazer vídeos cada vez melhores. Por quantos dias por semana devo fazer flexões? O ideal? Todo dia deveria ser dia de exercícios físicos. O realista? Três dias por semana com um dia de descanso entre as sessões para permitir a recuperação muscular. As flexões vão me deixar com peito de aço? Flexões são excelentes para desenvolver os músculos peitorais. Para deixar o peitoral trincado, execute a amplitude completa de movimento e varie as posições das mãos para ativar diferentes partes dos músculos peitorais. Quando é o melhor momento para fazer flexões? Flexões? Hoje? Agora mesmo? Não deixe para amanhã. Mas se você quiser saber qual o período do dia, fique sabendo que realizar flexões pode ser eficaz tanto pela manhã quanto no período da noite. Tem insônia? Fazer flexões é melhor que contar carneirinhos. O mais importante é escolher um horário que se encaixe no seu estilo de vida e com o qual você consiga se comprometer. Tem alguma dúvida aí? Faz o seguinte então. Enquanto você faz mais algumas flexões para não fazer feio, pensa daí e eu tento descobrir telepaticamente qual é a sua dúvida. Pensou? Você quer saber por acaso qual é o melhor lugar para fazer flexões? Seu desejo é uma ordem. E essa resposta é bem simples até. Flexões são exercícios versáteis que exigem mais do seu corpo do que do espaço físico. Você pode praticar aí mesmo na sua sala. E diferente de exercícios aeróbicos, você nem precisa tirar o seu sofá da sala. Beleza! Eu prometi explicar os vários tipos de flexões. E aqui a promessa é dívida. Aqui estão alguns tipos comuns de flexões. Flexão clássica. É a forma padrão de flexão. As mãos são colocadas na largura dos ombros e o corpo é mantido em linha reta da cabeça até as pontas dos pés, como ensinamos antes. Flexão de joelho. Uma variação mais fácil que a clássica, onde você flexiona os joelhos apoiando eles no chão. É o café com o leite das flexões. Flexão diamante. Para executar essa flexão, é só colocar as mãos juntas sob o peito com os dedos formando um diamante. Essa flexão foca mais nos tríceps e na parte interna do peito. Flexão com palmas. Uma versão explosiva da flexão clássica, onde você empurra o corpo para cima rapidamente e bate palmas no ar antes de voltar para a posição inicial. É um movimento arriscado. Poucos conseguem. Mas os músculos agradecem. Flexão militar. As mãos são posicionadas diretamente sob os ombros e os cotovelos, são mantidos próximos ao corpo durante o exercício, o que aumenta a carga sobre os tríceps e os ombros. Flexão arqueiro. Enquanto você está lá de boa fazendo uma flexão clássica, um braço é estendido para o lado, simulando o movimento de um arqueiro. Isso aumenta a dificuldade e fortalece o braço que está realizando a maior parte do trabalho. Esse é nível hard. Flexão com elevação de pernas. Enquanto realiza a flexão, uma perna é elevada. Nada mais nada menos que pedir para se desequilibrar. A busca por equilíbrio adiciona um nível de dificuldade interessante. Flexão. Spider-Man. Falamos sobre ela aqui e estamos prontos para te ensinar tudo sobre essa flexão. Afinal, com grandes poderes, vem grandes flexões. Sem mais delongas, durante a descida, um joelho é trazido na direção do cotovelo do mesmo lado. Esse tipo de flexão ajuda a trabalhar mais os oblíquos e o seu instinto aranha. Flexão com uma mão. Um exercício avançado onde a flexão é realizada com apenas uma mão no chão. Não tente isso em casa. Flexão com salto. Combina a flexão com um salto vertical. É uma forma de exercício que ajuda a aumentar a capacidade cardiovascular e a força. Flexão com colete de peso. Usar um colete de peso é uma maneira prática de adicionar resistência extra às flexões. O colete distribui o peso uniformemente sobre o tronco, mantendo as mãos livres e permitindo um movimento natural. Você já sabe dos inúmeros benefícios dos exercícios físicos na sua vida. Não tenho dúvidas. Já sabe também que fazer do jeito certo pode evitar lesões, que você precisa observar o seu nível e partir para cima aos poucos, sem exagerar. E falamos também dos benefícios para a mente. Isso mesmo, exercícios físicos podem ser justamente aquele empurrãozinho para uma mente mais tranquila e serena. Praticar exercícios podem reduzir o estresse, combater a ansiedade e até ter um impacto real sobre a depressão. Mas como isso ocorre? Quando você começa a se movimentar e a buscar uma vida mais ativa, A atividade física entra no campo e começa a liberar endorfina e serotonina. Mas calma! Não tem bicho papão aqui. Elas são responsáveis por regular o humor e contribuir para a sensação de calma e relaxamento. Mas não é só aí que as flexões podem te ajudar. Traçar metas e ultrapassá-las diariamente irão contribuir para que sua autoestima seja preservada. Vai negar agora que dá um baita ânimo cumprir as metas ou perceber que a cada semana você fica mais forte e capaz? Não esqueça de buscar um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos, principalmente se deseja começar a se exercitar para tratar problemas de ordem emocional. Existe ajuda para isso. Os exercícios serão aliados, mas não resolverão o problema. E não custa nada lembrar. Todo tipo de flexão pode ser modificado ou ajustado. Tudo vai depender do seu nível. Hoje, vimos os mais básicos aos impossíveis, quase impraticáveis. Coisa de profissional mesmo. Se eu não tivesse um vídeo para provar, não acreditaria. É importante entender seus limites para evitar lesões, concretizar suas metas e ficar bem na foto. Recomendo você assistir esse vídeo que fizemos sobre como fazer barra fixa por 30 dias pode transformar o seu corpo. Te espero lá!